Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora sobre a situação na Argentina, que está tendo saque de supermercado, teve uma confusão grande lá, um monte de tentativa de roubo, parece que o Alberto Fernandes desvalorizou o valor do peso argentino, teve uma desvalorização de 22%, com isso os preços subiram 30% de um dia para o outro e a população se revoltou, começou a saquear supermercado lá. A situação está sendo comparada com o caos que aconteceu na Argentina nos anos 2001, com o Fernando de la Rua, que também teve um caos completo lá na Argentina. Vamos entender o que está acontecendo por lá e também estão tentando culpar o Milley por isso. O que o Milley tem a ver? O Milley só ganhou a eleição. Aliás, está indo muito bem na eleição agora para presidente. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Infelizmente, eu ainda estou sem o meu sistema aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu ali no arroba ancapsubot. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a notícia é essa. Olha só, várias cidades na Argentina tiveram supermercados saqueados em meio à alta da inflação. 56 pessoas foram presas, mas é lógico, os saques foram muito maiores do que isso. Aqui, roubos em lojas e supermercados nas cidades de Moreno, Tigre, Merlo, não sei mais o que. Províncias de Córdoba, Mendonça, Buenos Aires, Neuquén e Córdoba. Enfim, um monte de coisa, um monte de ataques em um monte de lugares. O que aconteceu? O Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, vocês sabem, ele já não está governando mais nada, já não manda mais nada. Ele patroçou todos os poderes dele para o Sérgio Massa, que é o superministro da economia deles lá e que é o candidato também para a eleição presidencial da Argentina deste ano. No final, em outubro, tem a eleição presidencial na Argentina. O Sérgio Massa é o candidato do Alberto Fernandes, da esquerda, do PT de lá. E aí, o que está acontecendo é isso. O Alberto Fernandes e o Sérgio Massa desvalorizaram o dólar em 22%. Desvalorizou a moeda em 22% na semana passada e, como resultado, os comerciantes aumentaram em cerca de 30% o preço dos produtos. O que está acontecendo é isso. A Argentina já vem com um problema grande de inflação. Por quê? A gente já explicou isso inúmeras vezes, mas vale a pena explicar de novo a origem desse problema, porque é uma origem parecida com o problema do Brasil também. O governo da Argentina gasta demais. Como ele gasta muita coisa, paga muito funcionário público, dá muito benefício, no final das contas, ele não arrecada o suficiente para bancar o próprio governo. Então, ele é obrigado a imprimir dinheiro. E quando você imprime dinheiro, inevitavelmente você causa inflação. Aliás, a inflação é a própria impressão de dinheiro. Quando a gente fala em impressão de dinheiro, é um modo de dizer, não necessariamente imprime-se notas físicas do dinheiro, mas sim você cria dinheiro novo, como você criasse dinheiro do nada. E isso causa inflação. Por quê? Porque o dinheiro não tem valor em si, ele vale por um conjunto de bens e serviços que são gerados por aquela economia. Então, via de regra, você pode dizer de forma simplificada que o total de dinheiro de um país equivale ao total de bens e serviços que estão disponíveis para serem comprados naquele país. Se você imprime mais dinheiro do que isso, o que acontece? Você começa a ter agora mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e serviços disponíveis no mercado. Então, agora o dinheiro vale menos. Você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso é o aumento de preço. Isso causa o aumento de preço. O termo inflação se diz justamente inflação da base monetária. Aumenta-se a quantidade de dinheiro em circulação e isso causa inflação. É a coisa mais antiga, mais conhecida do mundo. Embora os esquerdistas teimem em dizer que não, que não é bem assim, que a inflação é culpa do empregado, do empresário que é malvadão, que quer lucrar e aí ele aumenta o preço. Porcaria nenhuma. É sempre culpa do governo. O governo que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação e causa esse problema todo. O Brasil é um caso clássico. O Brasil sempre teve problema com a inflação exatamente porque fazia isso. Só conseguiu parar com a inflação no momento que proibiu a impressão de dinheiro. Lá em 1996, desculpa, 94, o governo Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real que justamente visava isso. Primeiro acabar com os bancos estaduais, que tinham muita impressão de dinheiro nesses bancos estaduais, e depois aumentar os impostos muito para arrecadar bastante e conseguir equilibrar o governo. O governo não gastar mais do que arrecada. E aí foi o Plano Real que foi quando conseguiu realmente resolver o problema da inflação no Brasil. Antes disso tentaram todas as fórmulas heterodoxas, as coisas mais malucas possíveis e imagináveis, até o confisco de dinheiro do Collor eles tentaram aqui no Brasil. Um absurdo completo. Impressionante como é que o brasileiro aceitou calado isso. Eu, sinceramente, olhando para trás agora, fico pensando como que as pessoas trataram a coisa como normal. Cara, do nada o presidente tirou dinheiro da conta das pessoas todas. Enfim, mas isso são águas passadas. Tentaram todos esses remédios heterodoxos absurdos e nada funcionou. O que funcionou foi a velha e boa ortodoxia. Todo mundo sabe o que causa a inflação. É governo gastando demais. Gastando mais do que arrecada. E por que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção? Esse é o problema da Argentina. Isso que está levando a inflação lá. Por que a gente tem que prestar atenção? Porque o Lula está indo no exato mesmo caminho. Está aumentando o gasto do Estado e a economia brasileira não está equilibrando, não está fazendo essa contrapartida de aumentar. Justamente estamos indo no caminho da Argentina. Estamos indo para uma situação em que o governo gasta demais, não arrecada o suficiente. Com isso ele é obrigado a imprimir dinheiro, a expandir a base monetária, a inflar a base monetária, a inflação. E isso causa um aumento de preços. Então o aumento de preços não é o mesmo que a inflação. A inflação causa o aumento de preços no final das contas. Enfim, o que aconteceu lá? Exatamente isso. O Roberto Fernandes desvalorizou o peso. A maior parte das coisas lá já está dolarizada. Aconteceu aqui no Brasil também. Na época da inflação você começa a fazer tudo quanto em dólar. Ou então, como é que era o nome da moeda? Tinha um indicador ali que eles usavam do Banco Central. O FIHR. Alguma coisa assim, eu não lembro. Mas é que o pessoal começava a usar aquilo como o verdadeiro dinheiro, porque era reajustado automaticamente. O dinheiro mesmo da época não valia mais nada. É o que está acontecendo na Argentina. As pessoas já estão fazendo a conta dos preços em dólar. Você não consegue fazer conta do preço em peso argentino? O peso cai todo dia, cai toda semana. Enfim, a inflação na Argentina já está entre 150% a 200% esse ano. E eles calculam uma inflação de 12% só no mês de setembro, para agosto e setembro. Enfim, com essa crise, com os preços saltando 30%, o pessoal se revoltou e começou a saquear supermercado. E isso tem um problema que é um precedente muito sério que aconteceu justamente na época, lá por volta dos anos 2000, 2001, em que teve também um tumulto enorme desse tipo na Argentina. E o presidente da época, o Fernando de la Rua, acabou sendo empichado. E, na verdade, entrou um outro presidente que acabou caindo também. E entrou um outro presidente que caiu também. A Argentina teve uns quatro presidentes em períodos de seis meses. E ninguém conseguia resolver o negócio, porque simplesmente a única solução é diminuir o tamanho do Estado. Só que diminuir o tamanho do Estado é muito difícil. Você vê que no Brasil também vai cortar o quê? Vai diminuir o quê? Vai demitir qual servidor público? Não pode demitir nenhum. Como é que faz para cair o valor do tamanho do Estado aqui? Essa é a grande questão que eles têm lá na Argentina. E é nessa areia movediça que a Argentina já está se afogando nela, que a gente está caminhando cada vez mais. Depois dessa solução lá atrás do Fernando Henrique Cardoso, o Lula começou a gastar dinheiro para caramba, Dilma gastando dinheiro para caramba, começou a deteriorar a situação econômica brasileira. 2016, uma terrível situação econômica. Aí entrou o Temer, ok, controlou, Bolsonaro controlou. Aí agora o Lula voltou e quer torrar dinheiro de novo, quer jogar dinheiro pelo ralo de novo, inclusive para ajudar a Argentina, porque quer que ajudar o Sérgio Massa para fazer o Sérgio Massa se reeleger lá. Eu acho que não consegue não. Aliás, uma boa notícia, o Milley está com 40% das intenções de voto para a eleição em outubro. Ele ganhou as primárias com 30%. Muita gente não votou nele porque achava que ele não tinha chance de ganhar. Achava que a Bullrich, do partido Todos por Alcâmbio, Runtos por Alcâmbio, que é o partido tipo o PSDB de lá, o partido do Macri, coisa e tal, achavam que ela era uma aposta mais segura. Agora que viram que o Milley tem chance, está na frente, está todo mundo indo para o Milley. E o Sérgio Massa só caindo pelas tabelas lá na eleição. É capaz de, no segundo turno lá, ser entre o Milley e a Bullrich. Imagina, o PT de lá nem ir para o segundo turno. Seria excelente isso. Agora, é lógico, eles já estão culpando o Milley. Segundo, sem apresentar provas, o pessoal acusou o Javier Milley de ter rumores de supostos ataques a empresas nas redes sociais e coisa e tal que geram medo e instabilidade. Mas não, não é rumor não. Está aqui, tem as imagens. Não é rumor não. Realmente está acontecendo lá na Argentina esses ataques. Ou seja, no final das contas, uma tristeza muito grande. O Milley não tem nada a ver com isso. Ele mostrou o que está acontecendo, mas a culpa é do Alberto Fernandes, a política idiota dele. Fica em casa, a economia você vê depois. Pois é, estamos vendo a economia aqui agora, né? Enfim, o Javier Milley foi acusado disso, mas não apresentaram nenhuma prova. Quem disse, quem acusou o Milley foi um porta-voz, foi uma porta-voz do governo Alberto Fernandes, a Gabriela Serruti. E, no final das contas, não tem nada. O Milley falou que não tem nada a ver com isso. E o que está dizendo é justamente que o cenário atual tem paralelos com o que aconteceu lá com o Fernando de la Rua lá em 2001. Ou seja, a situação realmente está crítica na Argentina. E o que eu falo para vocês, não seria estranho esse governo do Alberto Fernandes colapsar antes do final. Está realmente nesse nível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.